Com a finalização da colheita da segunda safra de feijão no Paraná, o maior estado produtor do país, registra recorde na produção com 643,3 mil toneladas do grão. É um volume 34% acima da safra 22-23. Quem vai conversar agora comigo sobre esse assunto é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Impulses, o Marcelo Líderes. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Mercado Companhia. Boa tarde, Priscila. Prazer em estar aqui. Marcelo, na sua avaliação, o que motivou esse resultado positivo na segunda safra do feijão no Paraná? Esses números, eles estão realmente confirmados? Não, eles ainda não estão confirmados. Nós, inclusive, temos percebido no campo que provavelmente vai ser recorde, mas talvez não alcance esse número da Secretaria da Agricultura e da Embrapa, desculpa, da CONAB. Então, provavelmente, aí nos próximos levantamentos vai aparecer. Essa composição do que foi produzido aqui foi muito mais feijão preto do que o normal. E por que foi plantado o bairro feijão preto? Porque o ano passado nós tivemos um período longo de bons preços no feijão preto e os produtores do Paraná estão cada vez mais conscientes de que o feijão preto, se tiver excedentes, é exportado. E foi o que aconteceu esse ano, Priscila. Nós devemos bater o recorde de cerca de 50 a 60 mil toneladas de feijão preto exportado, se não fosse a exportação, justamente por causa desse recorde, nós teríamos os produtores provavelmente vendendo aí a preços, abaixo do preço mínimo, muito provavelmente. E isso não aconteceu por conta da exportação. Já foram embarcados até o final do mês de junho, desculpa, de maio, 16 mil toneladas e o restante deve ser embarcado aí entre o mês de julho, agosto e talvez ainda alguma coisa em setembro. Como é que está a situação dos preços ao consumidor, Marcelo? Qual que é a paridade entre as variedades mais consumidas, como o feijão carioca e o feijão preto? Nesse momento, o feijão preto começa a chegar para o consumidor um pouco mais barato do que o feijão carioca. O feijão carioca, nós tivemos uma safra menor no Paraná, uma vez que a maior parte foi de feijão preto. Nós tivemos prejudicados por diferentes problemas a safra de Minas Gerais, que é o outro estado importante, que junto com o Paraná produzem mais de 40% do feijão nacional. Então, lá teve problema com mosca branca, teve problema com excesso de calor, teve problema, enfim, além das altas temperaturas, pouca chuva. A gente viu ainda agora que as chuvas estão descassas lá naquele estado. Então, muito provavelmente agora, durante os próximos 30 dias, o feijão carioca ainda fica mais atraente do que o feijão preto e, na sequência, o carioca deve voltar a ser o feijão mais acessível em termos de preço para o consumidor. Hoje é possível você encontrar no Brasil uma boa qualidade de feijão preto ou carioca entre R$ 6,50, R$ 7,00 até R$ 10,00 o quilo. Está certo. E como é que o Embraf está enxergando o cenário para o segundo semestre? A entrada da safra nova, ela pode mexer com os preços, Marcelo, e o abastecimento interno? Sem dúvida. Nós vamos ter dois fenômenos acontecendo. O primeiro deles é que, quando começa a safra irrigada, a qualidade da safra irrigada é realmente fora de série e o consumidor até consome um pouco mais. Por outro lado, como existe uma concentração no período de colheita do feijão irrigado, é bem provável que nós tenhamos aí alguma desvalorização ao longo do mês de julho, agosto, talvez parte de setembro. Mas ela é pontual, é nessa época do ano. A grande parte dos produtores tem investido cada vez mais em armazenagem, armazém climatizado, então consegue manter uma temperatura que conserva a cor e a qualidade do feijão. E também as novas cultivares que nos últimos anos têm evoluído muito, que são cultivares que não escurecem. Antes o feijão carioca escurecia e o produtor tinha que vender tudo na hora que colhia ou perdia valor. E agora isso pode ser feito com mais calma, a negociação. Então os produtores vão se preparando para isso. E o cenário deve ser de preços baixos, mais baixos, não dando prejuízo para o produtor, mas mais baixos do que agora. Hoje está na faixa de R$ 300, R$ 310, os poucos lotes que estão disponíveis em Minas e Goiás e provavelmente nós vamos ver valores mais baixos do que isso durante o mês de final de julho e agosto. Depois, já em outubro, com o fim da colheita, provavelmente nós vamos ver uma valorização de novo desse produto. Agora, Marcelo, qual é o cenário das exportações do feijão brasileiro no momento? Você acha que existem projetos de andamento para a promoção do grão no exterior? Sim. Existe um investimento que está sendo feito de cerca de R$ 3,5 milhões, 50% pelos exportadores, que são cerca de oito exportadores que estão no projeto. E junto com a Apex, que coloca os outros 50%, está sendo promovido em vários países o feijão. Foi feito todo um trabalho de inteligência comercial para identificar onde era possível aumentar a nossa exportação. Estamos trabalhando muito forte para ter a exportação para a China, ter um acordo com a China. Trouxemos aos produtores os cenários, por exemplo, da Índia, que levaram os produtores a investir num feijão que é pouco produzido no Brasil, que é o feijão mungo preto. Nós não tínhamos esse feijão, agora nós vamos ter aí cerca de 50 mil toneladas sendo exportadas desse feijão. Juntando isso com o feijão preto, que já está comprometido, juntando com o feijão rajado, o feijão vermelho, o feijão calpí do Mato Grosso, o feijão mungo e o feijão azuque, nós provavelmente teremos aí um recorde de exportações sem afetar o nosso consumidor aqui no Brasil, exportando excedentes que foram planejados durante um período desde o final do ano passado para que alcançássemos esse volume agora. Excelente, viu Marcelo? Sempre um prazer falar com você aqui no Mercado de Companhia, a gente agradece a sua disponibilidade. Excelente sexta-feira, ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e viva o feijão! Viva!